E aí galera, beleza? Depois de mais ou menos um ano e meio eu tô conseguindo vir aqui pra fazer o vídeo que eu prometi pra vocês. Um ano e meio depois. Já tem tempo que eu queria ter colocado esse vídeo pra vocês, mas só agora que eu consegui um timing pra poder fazer. Mas vamos lá, porque eu prometi pra vocês explicar como é que funcionaria o mapeamento. Eu vou colocar, eu uso esse microfone aqui pra gravar o áudio agora, ó. Bem legal ele, funciona bem. Vou colocar ele aqui em cima do meu monitor. Ele é o H1 da Zoom. É um microfone bacana pra esse tipo de situação. O Helder também me perguntou, um amigo meu daqui de Goiânia, o que eu usava de câmeras pra fazer os meus vídeos, né? Bom, atualmente eu tô usando o GoPro Hero 3, a Black Edition. Eu uso duas, né? Essa aqui, tá me filmando aquela ali. Pra fazer algumas coisas, assim. Fora isso, tem outras situações. Mas, eu vou explicar pra vocês como é que eu faço essa ligação entre Bateria, MIDI, Interface, Computador. Como é que isso vai acontecer. Eu tenho uma bateria da TX Explorer, como eu mostrei no vídeo anterior. Uma Yamaha. É uma bateria relativamente antiga. E você acha ela usada no mercado livre de R$2.000 a R$2.500. É um kit muito simples. Esse é um kit que eu adquiri ele pra estudar em casa e tal. Não tinha grandes pretensões, mas acabou virando uma forma de fazer algumas pré-produções em casa também. Lembrando que eu não tenho interesse nenhum em incentivar as pessoas a pararem de usar estudos profissionais. É claro que você consegue fazer boas produções em casa e tudo mais. Mas isso é pra, por exemplo, bandas que não tem como fazer um investimento muito alto em estudo de gravação. Então isso aqui é uma forma bem tranquila de você conseguir fazer suas pré-produções em casa. E na questão dos materiais de bandas independentes, funciona bem. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o meu módulo de bateria. É da Yamaha mesmo. Da DTX Explorer. Como vocês podem ver. Aqui eu tenho uma saída. Um Alt-Mid. Um Alt-Mid. Bem aqui. Esse é o Alt-Mid dela. Eu uso um cabo Mid, né? Lógico. Da Santo Ângelo. Onde eu plugo ele na bateria aqui. Pluguei ele na bateria. Eu venho e plugo ele na minha interface M-Audio. Essa é uma FastTech Pro. Ela tem o Alt e o In-Mid lá atrás. Aqui na frente eu tenho as outras entradas de áudio pra guitarra, pra violão, pra microfones. E esses controles, essas explicações sobre essa placa você encontra várias vezes na internet. É uma placa que eu recomendo pra gravação, inclusive. Eu acho ela muito boa. Muito boa. Me atende muito bem. Vocês perceberam que eu troquei. Eu troquei de computador, né? O meu notebook quebrou a aba do monitor e eu tive que aposentá-lo. Porque eu não tenho como utilizar ele com frequência. Ele ainda funciona e tudo. Mas eu tive que mudar isso por conta desse probleminha que aconteceu. Vamos lá. Expliquei como é que eu ligo o cabo lá. Ligo o cabo na minha FastTech Pro. Lembrando que existe um módulo atualmente que tem saída USB, mas a minha é meio antiga e tal. Como eu vou captar o sinal MIDI e eu tenho uma saída MIDI lá, uma entrada MIDI aqui. Então, beleza. Eu vou usar a minha interface M-Audio. Vamos lá agora pra mágica, né? Porque eu preciso explicar como é que faz o mapeamento. Eu uso o Superior por um motivo muito básico. O Superior é um programa fácil de mexer. Fácil. Fácil? É. Relativamente fácil. E ele lê as expansões do Easy Drum. Então, eu não preciso usar o Easy Drum. O mapeamento do Easy Drum é um pouco mais complicadinho e tal. Tem que entrar no teclado virtual do programa, fazer o direcionamento das peças. No Superior, vocês vão ver o quanto é fácil. Bom, vamos lá. Bom, eu recomendo pra vocês um software que eu uso aqui, desde quando eu comecei. É... 60 dólares a licença dele. Você pode ter um software de gravação chamado Reaper. Eu uso o Reaper, primeiro, porque ele é muito bom. E, segundo, porque ele é acessível. Eu uso PC, então, eu não tenho por que procurar o Pro Tools. Essa questão de software e tudo, tem uma política louca em cima disso. Se as pessoas são taxativas, tem que ser Pro Tools, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu uso o Reaper. Ponto. Não discuto esse assunto. Bom, vamos lá abrir o Reaper, né? Ali dentro do meu computador. Tu! Aqui tá o Reaper, na minha tela aqui, no meu desktop. Abri o Reaper. Vocês podem ver que ele é licenciadinho, né? Ele nem pediu nada, não. Aqui tá tudo certo. Bom, como é que eu vou fazer pra que a minha placa reconheça o meu módulo dentro do Reaper? Aqui, em Options, eu venho em Preferências, eu venho em Device, e eu já tenho o Drive Ásio instalado na minha máquina. O Drive Ásio é um drive que você vai precisar instalá-lo. Ele vem junto com o M-Audio, ele tem a sua face pra baixar na internet. Você instala ele. Quando você instala, você vem aqui e escolhe ele dentro das suas possibilidades de Drive e tal. E tá aqui o Drive Ásio. Tu! Você seleciona e ele já reconhece a FastTrack automaticamente aqui, ó. Já apareceu pra mim as portas da FastTrack. Certo? Então, vamos lá. Aqui embaixo, em Midi Device, eu tenho que acionar a FastTrack Pro também. Porque é dela que vai vir o sinal Midi pra dentro do meu Reaper. Tendo feito isso, ok. Eu vou aqui, vou abrir uma nova Track. Eu vou inserir uma New Track aqui. Vou até acioná-la pra gente fazer os testes. Vou abrir aqui a monitoração dela. Então, eu vou... Aqui já tá reconhecendo a porta 1. A minha porta 1 já tá sendo vista pelo meu Reaper aqui. Mas eu quero a Midi. Eu quero que ele reconheça a minha porta, a entrada Midi. Então, eu venho aqui. Clico com o botão aqui nesse lugar. Midi Input. FastTrack Pro. Eu quero abrir o superior em um único canal. Então, eu clico aqui. All channels. Automaticamente, a minha porta Midi está presetada. Tá aqui, Midi, FastTrack Pro, tal. Da minha placa. Que está conectada ao meu módulo. Se eu tocar aqui numa peça... Se eu tocar aqui numa peça... Olha lá, tá vendo o sinal? Funcionando? Já estou fazendo a leitura do sinal Midi. Eu já estou fazendo a leitura do sinal Midi. Depois que eu fiz esse processo. Agora, vamos ao plugin. Para vocês verem como é que funciona. Bom. Aqui eu tenho o FX. O FX. Onde eu vou abrir os meus plugins. Eu clico aqui. Ele já faz uma leitura geral de todo mundo que tem aí e tal. Tem os plugins nativos do Reaper. Eu tenho o T-Rex aqui dentro. Tem algumas coisas aí que já estão aí. Eu venho aqui na pastinha aqui, ó. Na raiz aqui. V-S-T-I. Porque é aqui que está o meu superior. E o meu telefone está com intervenções do telefone. Bom. Vamos lá. Estou aqui. De onde eu parei aqui. V-S-T-I. Superior. Drum. Dois. T-Track. Tarará. Tarará. Então, eu clico em OK. Ah, não. Tem que selecionar. Clica em OK. Já está. Já está. O meu Reaper já está lendo o superior. Ele já está vendo. Mas, cadê a interface do superior? Você clica aqui em UI. Oh, olha aí a interface do superior drum. O superior drum. Ele é um plugin muito bacana. Da Tune Track. Muito completo. Muito, muito bom. Ele tem um mixer interno aqui. Onde você pode trabalhar por peças, ambiências e tudo mais. E o que você precisa. Aqui tem uma lista de grooves dentro dos... Que tem aí os seus pacotes instalados e tal. Aí que mostra o mapeamento. Onde é que estão as teclas dele aqui e tal. Essa questão. Bom. Aqui no cantinho. Aqui em cima. Tem um botãozinho chamado Learn. Esse botão é muito importante. Dentro do mapping. Se você vier em Construct. O Learn está aqui embaixo. Bom. Vou ficar aqui nessa tela. Já está funcionando o superior dentro do Reaper. Agora eu quero que ele entenda. De onde é que vem o sinal MIDI. Da minha bateria, é claro. Eu vou selecionar uma peça e mostrar para vocês o tanto que é fácil. Então, eu venho aqui. Seleciono com o botão direito o chimbal. Aperto Learn. Vem aqui. E... Pronto. Agora, essa peça é o chimbal da bateria. Da mesma forma eu faço para as outras peças. Eu vou explicar. De novo. Eu quero que esse surdo... Esse surdo. Seja o meu surdo da bateria. Eu clico com o direito. Aqui, selecionei com o botão direito. Aperto Learn. Aí eu vou lá. Lá na minha bateria. E toco o surdo. Vocês podem ver que a sensibilidade funciona. Certo? Bom. Não é uma bateria extremamente sensível. A toque-se e tudo mais. Mas funciona bem. Funciona bem. Tem funcionado. Está dando para fazer algumas coisas. É lógico que você com o kit um pouco mais... Bem estruturado. Você consegue fazer melhor as coisas. Mas enfim. Funciona bem aqui para mim. Então, vocês entenderam como é que funciona o mapeamento. E como é que funciona essa integração entre interface de áudio, interface MIDI e aqui o Reaper e o Superior. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dá um curtir aí e tal. E até a próxima. Eu vou fazer um vídeo agora, no próximo vídeo agora, tocando algumas músicas. Ou uma música, duas. Não sei. Vai depender do meu tempo. Vai estar meio tempo. E aí eu vou mostrando mais algumas coisas para você a partir disso. Muito obrigado. Valeu. E aí